Bem-vindo ao canal Yohan do Mega nos trazendo para vocês mais uma novidade aí E tá aí pessoal, esse é o iPhone 8 aí, como vocês podem ver, ó iPhone 8 aqui, muito bonitinho, conservadinho, né pessoal O telefone só tá, né, vou mostrar o meu machucado aí Mas, aqui ó, o iPhone 8, pessoal Vamos para a descrição, iPhone 8 64 GP, né, tudo original Vai com o carregador e as capinhas, né, tampa atrás de trancada, né É só a tapa traseira, pessoal, tá trancada, a bateria tá 82%, nunca foi aberto, né E tá localizado em Campo Grande, né, o bairro Jardim São Corrado Mato Grosso do Sul, pois aí pessoal, só aqui a partezinha de trás, mas tá todo filé, ó Ou toda primeira, né, é pouco dinheiro aqui, é bom ver pouco dinheiro, pessoal Né, e tá uma bela oportunidade, e pessoal, lembrando vocês Todos esses anúncios são da OLX, e não esquece, se inscreve no canal, né É como eu sempre falo, se inscreve no canal, para você manter ele bem informado, né E não perder nenhuma oportunidade de um bom negócio E aqui tá um bom negócio, pessoal Vamos lá, vamos para mais um videozão aí E aí E aí E aí E aí